Olha que mal educada, tadinho, mas que maldade Fazer isso com mendiga é sacanagem Você é muito esquisito e também muito fedido Não faça isso, ele é só um pobre menino Cê vai ver, eu vou ver o que Calma que daqui a pouco a senhora vai saber Só se eu tiver maluca pra ter medo de você Melhor ter, cê vai me conhecer Vou ensinar essa louca de ninguém mais desfazer Não aguento injustiça, agora vai aprender A minha roupa é cara, cê vai pagar Meu nome é Glória, deixe-me apresentar Ela é destemida Aqui você não vai ficar Olha lá, Justiceira A destemida em ação Aguardem os próximos capítulos E aí E aí E aí E aí E aí